Sejam bem-vindos a Mixtape Vida. Procurei defini-la em quatro palavras. Vivência Inteligência Disciplina Atitude A vida tem um conceito bastante amplo e pode ter vários significados. É o estado da intensa atividade comum aos seres organizados. Ela é o período de tempo que decoro desde o nascimento até a morte. É viver o momento e fazer dela o melhor, sem saber o que vai acontecer depois. A vida não pode ser escrita a lápis. Você não pode apagar um erro e corrigi-lo, mas pode recomeçar em outra linha. Beija, ama, sorria, perdoa, porque amanhã pode não chegar. Tudo o que lhe peço é que vivas e ponto final.